Elcio, fica calmo e a gente vai fazer junto, tá bom? Eu já não consigo. Vai, vai sim, você consegue. Vamos lá, é seu filho. Vamos que você consegue, vai. Então vamos lá, nós dois juntos. Vamos lá, eu vou com você. Eu falava com ele como se eu estivesse lá no local, como se eu estivesse me sentindo no local. E eu acho que tudo isso, todo esse conjunto de ação, teve o privilégio maior. O privilégio maior, que foi a vida. O único lucro, a única certeza, a única vantagem disso tudo, do mérito, foi a vida. Foi o concebimento da vida. Esse foi o maior prêmio de todos. Stephanie, fica comigo, ó. Escuta o que eu tô falando. Vai fazendo força, aí você para, respira um pouco e faz força novamente. E a senhora falando lá, no meio daquela gritaria lá e a sua voz estava tão clara. Para mim, eu estava tão dependente do que a senhora estava falando, que eu fiquei gritando. O que eu faço agora? O que eu faço agora? Então a palavra que a senhora mais falou durante aqueles 30 minutos, de fato, funcionou. Funcionou. Qual foi a palavra mesmo? Calma, calma. Estou com você. Nós estamos juntos. Acreditei. Foi isso que me reforçou. Você sabe que essa confiança foi que me fez acreditar também em você? Porque naquele momento eu vi que nós dois estávamos juntos. Todos os nossos cursos de formação e de habilitação contém dentro do seu currículo matérias e disciplinas destinadas a intervenções, tanto em aspectos de socorro, socorro médico, de saúde, e intervenções genéricas e que abranjam essa questão de manutenção da vida. Graças a Deus ocorreu tudo bem. Só tenho a agradecer a senhora. Muito obrigada. Se não tivesse sido a senhora, ele não teria conseguido e não teria conseguido me auxiliar também. Muito obrigada. Calma, não sei o bebê. Ela chorou? É ela ou é? Menino ou menino? Menino. Menino? Ele chorou? Então, você é o seu mãe.